Alguém reconhece esse rostinho? Se viu o gato com a minha mãe com a tela Você já tá gravando? Nossa, outra mulher O que que é isso? Oi gente, em continuidade ao bloco de vídeos aqui do canal De entrevistas com profissionais de estética Hoje, pra quem acompanha as redes sociais Com certeza vocês já conhecem ela Porque ela é super famosa Eu trago a Suela em Campanholas Oi gente, vamos fazer algumas perguntas e respostas a isso? Sobre algumas coisas que eu tenho que fazer Então tá, vamos lá Todo mundo tem curiosidade de saber como é que tudo começou Porque quem vê a Sua hoje Mulher empreendedora Mãe de duas menininhas lindas Direciona aí clínicas de estética Mas e lá atrás? Como é que foi? Como é que aconteceu? Então Su, pra começar Conta pra gente como é que você decidiu ir pra área de estética Bom, eu decidi ir pra área de estética Eu acredito que eu devia ter uns 11 anos de idade Minha mãe fazia uns procedimentos estéticos em casa E eu uma profissional atendê-la na minha casa Eu morava no interior Eu sou de Pindamonhagaba Repete, Pindamonhagaba Pindamonhagaba, é isso aí Eu treinei antes E lá em Pindam Essa profissional atendia a minha mãe E eu ficava vendo ela fazer massagem Lipilação, sobrancelha E eu ficava encantada com aquele trabalho Manual, minucioso E todas as sessões que a minha mãe fazia Eu acompanhava Então eu nunca esqueço Que ela era um andar mais embaixo Como se fosse um Enfim Era uma sala Que tinha uma escadinha que descia Então ela tinha uma maca lá E eu ficava sentada nos ali assistindo Todo momento Até que um dia eu pedi pra minha mãe comprar uma pinça pra mim Aí minha mãe comprou uma pinça Eu tinha 12 anos Na época E eu comecei a tirar a sobrancelha da minha mãe Da minha irmã Das amigas E vi que eu gostava muito daquilo Aquela pinça que hoje nem quase existe Até se tem Mas deve custar centavos Que vende dinheiro dentro do pote E comecei a tirar a sobrancelha das amigas E comecei a me apaixonar pela área Porém eu sofri um preconceito muito grande na época Porque há 20 anos atrás Isso é 20 anos Meu Deus, eu tô ficando velha Olha como tempo passa Passa, boa Que olha se fosse um de 25 32, quase Naquela época não se falava de esteticista De repente Com sucesso profissional Que pudesse de repente Ter um futuro mais organizado financeiramente falando E meu pai falava Poxa, o papai para escola particular Aula de inglês Pra você ser depiladora Ou manicure Ou esteticista Então esteticista nem se falava Pra espremer cravo Até que a gente falava uns anos atrás Você vai fazer o que? Quando você crescer Vai ficar estremendo o cravo dos outros? Então esse era Eu sofri bastante esse preconceito Como se fosse algo muito Sua família é bem conservadora, né? É, bem conservadora Bem conservadora Mas não é Eu até vejo hoje Às vezes comento com meu pai Meu pai da revela Dessa história toda E ele fala Que como ele teve que vender geleia De porta em porta Ele veio de uma família muito humilde Trabalhou demais O que os pais naquela época O que eles mais queriam É que os filhos seguissem uma carreira Que fosse uma carreira Mais certa Mais certa Que desse realmente Uma estabilidade financeira E não ficasse lutando na vida Que eu queria trabalho muito árduo Então ele queria assim Que a gente se formasse médicos Advogados Enfim, né? Os pais às vezes têm realmente Os sonhos dos filhos Enfim, acabei enfrentando Esse desafio E segui ali a risca Que eu queria ser sim Depiladora Esteticista Maquiadora Algo que remetesse à beleza Foi muito persistente E acabei engraçando aí na área Querendo ou não Se hoje a gente ainda sofre preconceito Porque muita gente fala Que os pais não apoiam 100% começar o curso Imagina, gente 20 anos atrás Quando realmente não se tinham Cursos mesmo na área Quando você começou Então você disse que começou A prática na sua casa Como é que começou O seu processo de formação? Qual foi o teu primeiro curso mesmo? Ou você fez faculdade? Como é que foi? Vou fingir que eu não conheço a história não Então, eu me casei com 18 anos Por que que eu me casei? Não estava grávida, sabe? Muita gente até comentou Nossa, 18 anos a casar, né? Eu passei em faculdade de arquitetura Meu pai lutou muito até o fim Não, o papai não quer que você faça Esses cursos técnicos Não quero que você tenha uma graduação E aí eu fiz um curso técnico de artes Para passar em arquitetura Na Unesco, em Guaratinguetá E eu sempre gostei muito De trabalho manual Então, rabiscar, desenho Era comigo sempre Até hoje eu gosto Às vezes tem necessidade de rabisco Você vê na minha sala Eu tenho que ter papel Eu tenho que ter lápis Tem um bloco, né? De folhas E eu mesmo Está tudo rabiscado Ela começa a conversar Ela tem que anotar coisas É, eu gosto Eu gosto Meus projetos Tem que estar sempre no papel E aí eu passei na faculdade Todo mundo ficou super feliz E eu só conseguia chorar Eu falei, não acredito Que agora eu vou ter que fazer faculdade De arquitetura E que a minha paixão Realmente é estética É, aí passaram-se alguns dias Alguns, né? Quase que eu estava já fazendo Na faculdade Meu marido Na época Meu namorado falou Su, existe uma faculdade Agora na Iambi Morumbi De estética e cosmetologia Olha Então seu pai Não vai precisar Ficar mais, né? Com esse preconceito Porque ela pode sim Fazer uma faculdade Aí a gente resolveu casar Para eu vir para São Paulo Para fazer a faculdade Dos meus sonhos, né? Que me trouxe hoje Que legal Essa oportunidade de distanção Eu sei que você tem Uma história aí De ter morado no exterior Foi antes, depois Do curso da faculdade Onde se encaixou? Foi depois Você se formou primeiro? Eu me formei Na época Quando eu fiz a Iambi Morumbi Eu fui a primeira turma E eram só dois anos, né? E depois de um ano Dois anos de faculdade Eu estava formada Já tem dia na minha casa Meu marido foi para o exterior Foi para a Finlândia E eu fui com ele Ousada Com uma maleta pequena Com pinça E o peeling de vinoterapia Não sei de que marca Enfim, qual que é hoje E lá eu atendi muita gente Com comunidade do Orkut Eu divulguei meu trabalho Olha, Orkut ainda Orkut Foi 150 solicitações De amizade Brasileiros na Finlândia Falei, gente, sou esteticista Faço depilação Faço sobrancelha Faço limpa de pele Faço massagem Até unha Que precisar, né? Nossa, o pessoal Adorou E aí eu acabei cobrando O preço do Brasil, né? E lá na Finlândia Era muito caro O serviço Então eu fazia fila Literalmente Fazia fila Na porta do hotel Que nós ficávamos Para o centro E você morou quanto tempo lá fora? Um ano e meio Um ano e meio lá Daí voltou E retomou o estético aqui Já formada? Sim, já estava formada Vim com muitas novidades Vim com protocolo orgânico Vim com uma bagagem ótica Que até hoje Quem acompanha sabe Que é a linha Que ela segue Isso, porque o orgânico Era muito forte E é ainda Muito no norte europeu, né? E então foi pra mim Foi uma alabanca E pro sucesso Su, hoje você tem Duas unidades de clínica Aqui em São Paulo E tá inaugurando Uma no Rio de Janeiro Isso mesmo Quem olha pra Suelen Hoje e fala Nossa, uma mulher de sucesso Empreendedora Mas foi sempre tranquila Essa caminhada Ou você enfrentou dificuldades E como foi abrir A primeira sede De clínica Suelen Campagnola? A primeira sede Que foi em Alphaville Foi realmente o segundo filho Era um pouco mais tranquilo Porém nós trabalhamos arduamente Dois anos Pra organizar o negócio Uma coisa é você cedar a área E você atuar E atender seus clientes Com aquela paixão que você tem Com aquele amor E aquela expertise que você tem Outra é você Organizar uma casa Fazer a gestão do seu negócio Política de comissão Planilhas e planilhas E planilhas Fluxos financeiros Então a gente teve que fazer Um trabalho muito árduo De dois anos Muita consultoria Muito investimento Investimentos altíssimos Então a gente acaba Às vezes não conseguindo Nem ver a cor do dinheiro Por um bom período Pra gente colocar a casa Num lugar e você abrir Preparar um enxoval Lá pra você ter um outro filho A unidade do Rio de Janeiro Tá um pouco mais tranquila Porque daí eu já o terceiro filho Fica mais fácil ainda Mas são noites e noites E dormir É praticamente realmente Uma gestação Quando nasce o filho Nasce uma grande surpresa Nascem os problemas Às vezes é um probleminha Aqui, a dente ali A gente vive com não sei o que Enfim, tem cólica Pra quem tem vontade De abrir o próprio negócio Olha, que acha Que é só o glamour Que a gente vê Nas redes sociais Não é Tem muita Muita coisa A se fazer Até o Alcançar sucesso Então eu vou até Deixar isso daqui Pra um próximo vídeo Eu vou trazer a Suelen De novo Pra gravar sobre empreendedorismo Sobre abrir o seu próprio negócio E bom, então você disse Que é difícil E a parte disso De não ser super fácil Montar o seu próprio negócio Tem alguma dificuldade Você gostaria de compartilhar com a gente? Ai não, isso foi muito difícil Mas superei Difícil? Difícil A palavra esteticista Eu superei Eu tenho muito orgulho De ser esteticista Falo pra todo mundo Contrato Esteticista Porque quantas e quantas clientes Vieram pra mim E falam assim Você é esteticista? Ou então Oi, doutora Suelen Não, eu não sou doutora Suelen Eu sou esteticista Suelen Ah, você não é médica? Como que você tem tudo isso Sendo que você não fez faculdade De medicina? Gente, é muito simples Pra gente ter as coisas Independe de você ser médico Ser advogado Ter o melhor cargo do mundo A gente precisa realmente Ter muita persistência E foco E muita disciplina Então, estamos comentando Com você hoje A gente está alforçando Tem noites e noites Que eu não durmo Estou trabalhando arduamente Porque eu tenho Algumas metas Alguns objetivos Pra atingir Isso já entra Até no último tópico Olha, pra gente finalizar aqui Eu vejo que os profissionais Hoje se formam E muita gente me pergunta Nossa, mas como começar Ou é tão difícil Eu começo ganhando pouco Ou eu começo Tendo de trabalhar muito Ou eu não sei Se eu quero colocar Minha maca embaixo do braço Meu carrinho embaixo do braço E sair por aí atendendo Então, pra esses profissionais Que às vezes ficam desmotivados Porque não sabem como começar Ou acham muito difícil Que mensagem você deixaria pra eles? Eu deixaria que todo mundo Tinha que abominar uma palavra Chamada ansiedade Ela corrompe as pessoas E as pessoas Às vezes elas têm um projeto de vida Que ele vai ser alcançado A longo prazo E as pessoas acham que é curto Então eu falo também Da construção E também da gestação Mas vamos falar Da construção de uma casa Não existe nenhuma casa Linda, acabada Em tão pouco tempo Tem que ser de tijolinho Tijolinho E às vezes eu não costumo projetar Muito lá na frente Ser alguém Muito, com muito sucesso Então eu falo Quero ser que nem a fulana de tal Eu acho que cada um Tem um projeto de vida Tá na mão de Deus O que cada um vai ser E algumas pessoas falam Quero ser que nem você Opa, mas peraí Vamos lá Eu tô trabalhando 20 anos Nesse mercado Então as coisas não são Da noite pro dia Tem que ser um passo de cada vez E tirar essa ansiedade de lado E construir essa casa aí Com bastante estrutura Até que chega lá na frente Tudo descenta, né? Anotaram? Anotaram? Porque olha A dica valiosíssima De uma profissional Que hoje é super renomada E além de ser uma profissional Maravilhosa Eu tenho o prazer De chamar de amiga Eu olho pra ela Pra quem se conhece Faz uma vida Mas a gente não Faz o que? Um ano, um ano e meio A gente rola no nosso WhatsApp Miga, sua louca O dia inteiro Miga, sua louca E daí pra baixo Olha, parece assim E não A gente se conheceu recentemente O pessoal até pergunta Faz o que? Um ano, um ano e meio E foi num evento Na Universidade de AIMI Parecendo lá juntas A gente se conheceu No evento E o pessoal acha Que a gente se formou juntos É verdade É verdade Bom, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Que a Su tenha contribuído Um pouquinho Pro processo de formação De vocês E se vocês estão passando Por alguma dificuldade Estão com dúvidas Ou estão mesmo com medo Enfim Anotem essas saibas palavras Professora Margareth Também semana passada Já falou aí Coisas bem legais Que valem pra nossa vida profissional E o meu muito obrigada Su, muito obrigada Até o vídeo da próxima semana Sucesso pra vocês Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí